E aí pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui rapidinho pra conversar com vocês a respeito da higienização das mãos, que nesse cenário que a gente tá vivendo é a principal medida de prevenção. A higienização das mãos, ela pode ser realizada tanto com água e sabão, quanto com álcool em gel em 70%, mas é importante a gente ter alguns cuidados pra garantir que ela aconteça de forma adequada. É importante a gente fazer a retirada de todos os adornos, como anéis, pulseiras, relógios, É importante também manter as unhas curtas e existe uma técnica adequada pra gente garantir que todas as partes das nossas mãos, elas sejam de fato higienizadas, tá? Eu trouxe uma dinamicazinha aqui pra ilustrar pra vocês a importância da utilização dessa técnica. Eu vou colocar um pouquinho de tinta, vou passar como se fosse um álcool em gel nas áreas que normalmente a gente tá acostumado a higienizar, tá? Então, se a gente perceber, existem algumas áreas que elas não ficam higienizadas de forma adequada, principalmente nas partes laterais das mãos, entre os dedos e nas pontinhas dos dedos, que normalmente são as partes que a gente mais encosta nas superfícies próximas da gente, tá? E aí, agora eu vou colocar mais um pouquinho de tinta pra poder demonstrar pra vocês como é a técnica adequada pra gente garantir que todas as partes das nossas mãos sejam higienizadas. Então, é importante fazer a higienização das palmas das mãos, do dorso, entrelação dos dedos, tá? Das duas mãos, não podemos esquecer do polegar, das proeminências ósseas, dando as voltinhas e também das unhas e pontinhas dos dedos. Parecem muitos passos, mas quando a gente vai fazendo com maior frequência, vai se tornando um hábito. E é muito importante a gente seguir a técnica adequada, tá? Se cuidem!